voltamos, galera do bem queridos corredores, amigos, meus amigos grandes, queridos, lembrando segunda parte do nosso papo agora com a Rosemar que já já vai entrar lembrando também as senhoras e senhoras que temos mais 30 minutos apenas porque a Rosemar tem os compromissos dela que ela precisa cumprir ainda mesmo sendo oito e meia da noite, as pessoas também tem suas coisas pra fazer e de forma muito gentil ela se dispôs a conversar conosco, eu sou muito grato, e aí claro, temos alguns assuntos pra retomar e aí a gente vai colocar o pessoal o tanto que o Lázaro comentou sobre a sua história com o repórter, não sei se a Rosemar lembra, tomara que ela lembre, porque o Lázaro quer que ela conte essa história de algum jeito e também sobre a questão dessa migração dela pras provas de longa distância lembrando vocês também todos, se quiserem fazer suas perguntas ainda temos tempo temos ainda mais 28 minutos ainda pra isso, tá galera? fiquem à vontade, deixem seus comentários suas perguntas, sua participação que eu mando um abraço ao vivo pra vocês colocando então, minha querida entrevistada de hoje, a Rosemar de conversa sobre corrida entrando a dona Rosemar na sala olá, voltamos querida eu falei, eu já tô avisando o pessoal né Rosemar tem mais, agora tem mais 28 minutos não vou estourar eu vou, com 28 minutos eu faço um chamado o que eu chamo aqui com os amigos meus de corte anafilático eu vou cortar eu já vou preparando a galera pra não ficar estendendo muito assunto aí mas lembrando quem quiser fazer sua pergunta fica à vontade interaja conosco vai ser um prazer certo pessoal? Rosemar, tu lembrou dessa história com o repórter que o Lázaro está insistindo ele quer que tu conte essa história conta pra gente fiquei curioso também é, é que eu acabei de contar na mesa redonda que eu tava né eu acho que é deve ser em Pequim né, aquilo que eu te falei quando nós estávamos saímos da semifinal e nós fomos pra final e a gente tem uma zona mista né e todos os repórteres ficam né lá esperando os atletas saírem e os atletas nós gente, a gente tava tão feliz porque a gente tava numa da olímpica vocês não tem noção meu Deus e quando a gente saiu um dos repórteres não era um repórter era uma mulher ela me parou e ela me fez uma pergunta né, que ela falou assim Rosemar vocês estão na final porque as americanas derrubaram o bastão? aí eu falei assim não nós estamos na final porque o Brasil é melhor que elas o Brasil é melhor que as americanas porque revezamento não é só correr nós não nós não podemos nós não temos a melhor marca individual que nem elas têm que nem elas correm mas nós temos algo que é que faz parte do revezamento que é a troca do bastão né então a equipe brasileira ela é muito melhor que a das americanas em conjunto de união em conjunto de passagem de bastão em conjunto de equipe porque quando o revezamento é uma equipe ali a gente as quatro se torna uma só entendeu uma depende da outra pra ganhar e isso elas não têm então nós estamos na final porque realmente nós merecemos e nós somos melhores que ela acho que era essa a história nossa na verdade é uma pergunta bem uma pergunta bem infeliz por parte da repórter né e porque ela não na verdade acaba sendo gente despreparada muitas vezes o atletismo infelizmente muitas pessoas a gente vê poucas pessoas que comentam o atletismo de uma forma efetiva com entendimento do que estão falando tem muitos simpatizantes mas poucos entendidos e aí obviamente claro né a repórter sem pauta sem uma ideia do que poderia perguntar acabou sendo um pouco infeliz é o tipo de coisa aquele tipo de coisa né Rosemar que as pessoas quando não pensam muito acabam falando bobagem então possivelmente foi isso e aí batendo voltando nessa tecla né Rosemar exatamente isso porque e aí quando tu falaste que foram melhores sem dúvida são melhores porque o revisamento é o conjunto então não interessa que as atletas individualmente sejam melhores e na verdade se for parar vamos parar fazer uma análise vamos pensar que daqui a pouco a marca das quatro americanas fosse melhor a pior marca das americanas fosse já melhor que a de vocês da melhor brasileira não interessa não faz diferença alguma no final das contas pra ranqueamento individual é só o ranqueamento individual porque no revezamento não existe acaba sendo conjunto como fator determinante como aquilo que a gente falou porque faz parte sim né Rosemar da troca do treino do treino constante eu me lembro também por viver isso na prática do dia a dia da pista porque como a gente pra quem não entende o dia a dia de uma equipe de atletismo galera é o que acontece é uma galera reunida na pista tá aí cada um vai fazendo seu treino mas obviamente que o fundista tá lá dando uma força pro velocista o arremessador tá conversando com o saltador há essa comunicação e aí claro aí aquela 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 grande equipe né aquela grande equipe ali mas dentro tem sim uma outra equipe né unida num objetivo muito comum que precisa tá a engrenagem precisa tá totalmente alinhada né as peças precisam tá totalmente encaixadas pra que aquilo aconteça e foi de fato o que aconteceu o repórter fez uma pergunta infeliz ouviu o que né que mereceu né que precisava ter ouvido de fato as brasileiras foram melhores e o resultado é a medalha então não interessa não interessa nada mais é só quem realmente conseguiu fazer a execução de forma correta então enfim Rosemar vamos falar um pouquinho dessa tua transição aí porque na verdade aí galera olha a loucurada isso uma atleta olímpica medalhista de 4x6 velocidade pura tudo que ela falou agora né treinava tiro de 150 tiro de 30 reação revezamento passagem de bastão aí me conta primeiro como é que tu foi parar nessa história de começar a correr longa distância e aí conta um pouquinho dessa tua vivência o que tu anda fazendo por que que tu migrou porque as pessoas galera ela não tá competindo ela não tá de forma competitiva nas longas distâncias ela virou uma praticante das corridas longa distância ela tá treinando eu vejo lá os treininhos dela 10 kmzinho tá lá olha os 10 kmzinho dela lá pra você ter uma ideia ela tá fazendo num treino o que ela levava uma semana pra fazer quando era velocista olha a diferença de naipe então conta aí um pouco Rosemar pra galera como é que tu foi parar fala um pouco dessa tua transição aí eu faço parte de um programa da Confederação Brasileira que se chama Heróis do Atletismo né que é patrocinado pela patrocinadora Caixa que é do atletismo brasileiro né então eu sempre fui muito chamada pra ir em corrida de rua né nos eventos da Caixa e aí outros amigos também começaram a ver me chamavam também então eu tava muito presente nas corridas de rua e eu ia lá pra entregar a medalha não pra dar a partida né dava lá a partida e ficava sentada lá esperando os atletas chegar e comecei a participar e ia várias e a maior parte da festa eu não participava né e eu vi que é um mundo muito bacana né as pessoas interagem a amizade meu eu dou parabéns porque hoje como atleta amadora minha alegria as pessoas trabalham o dia inteiro tem um monte tem um monte de coisa as mulheres chegam em casa tem que cuidar da família tem que fazer ainda arranja um tempinho pra lá fazer seu treinamento e eu acho e chega no domingo às seis horas da manhã tá todo mundo lá feliz dando risada se divertindo eu comecei a me apaixonar por esse mundo né falei poxa vida que mundo bacana as pessoas sempre muito felizes descontraídas não importa se elas vão fazer um tempo bom ou não elas estão lá elas estão competindo elas querem se divertir vivenciar esse mundo eu comecei a gostar muito né e aí teve um convite da Caixa pra eu correr cinco quilômetros corri com um eu falei caraca meu Deus do céu era o dia era o dia era pra lembrar o dia o mês rosa do câncer de mama né tá isso o tubo rosa isso isso você tem que ir lá dar um eu falei caraca meu gente foi uma tortura aí eu falei meu eu tenho e uma outra coisa também é porque eu eu fiquei muito acima do meu peso eu sentia muita dor de cabeça e eu precisava fazer alguma coisa que me motivasse né e participando né fazendo amizades eu fiz uma amizade com com uma amiga aqui de Regis que ela é toda alegre pra corrida a Neuze e ela sempre me chama vem correr comigo vem isso aqui eu falei ah não depois eu vou e eu participei eu sou mãe da bisneta do Ademar Ferreira da Silva e nossa que demais e aí o São Paulo fez uma homenagem né pro Ademar e ele queria que alguém da família eles queriam que alguém da família corresse eu falei caramba sobrou pra mim aí era um grupo né de corrida e aí eu escolhi eu falei pô eu vou escolher eu vou correr com esse senhorzinho aqui o senhorzinho devia ter uns 80 anos gente falei eu vou com ele porque eu não quero passar vergonha gente eu tomei um pau desse senhor mas um pau aí eu falei caramba gente não dá né eu acho que eu tenho que melhorar esse condicionamento há um tempo eu já pensava em querer em querer ir pra esse mundo né mas não tinha não tinha assim coragem de encarar e quando eu tomei esse pau eu falei ah não agora eu vou realmente porque as pessoas me convidam muito então eu tenho que treinar e comecei a treinar só que eu tinha muita assim eu tinha não eu já melhorei a maior dificuldade que eu tenho nos treinamentos é o psicológico né é psicológico é muito você imagina você ia pra pista fazer um tiro 150 acabava imagina você ter que rodar 12 voltas você fala a primeira putz falta 12 falta falta isso falta aquilo aquilo me torturava me torturava mas eu pra não passar vergonha nas corridas de rua eu comecei a fazer meu treininho né treinava aqui treinava ali mas vou confessar pra vocês nunca era contínuo eu sempre corria nas retas e andava na curva sempre 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 era assim e aí eu fiz o curso de corridas de rua com o professor Lázaro pra quem sabe assim eu sou profissional de educação física eu vivenciei 20 anos da minha vida que nem todo mundo fala mas é um mundo diferente você ir pro mundo do fundo o treinamento é diferente o mundo é diferente e aí eu fiz esse curso e mudou totalmente a minha forma de treinar né eu em um mês que eu mesmo planejo as minhas planilhas as perguntas eu quero eu tô pensando em ter um treinador mas como eu sou uma pessoa muito disciplinada isso vai virar muito sério e eu quero me divertir sabe eu quero levar isso como algo prazeroso não sei lá que treinamento algo mais prazeroso ah se deu deu ou não deu então eu tô eu fiz e um mês que eu mudei a minha planilha e eu fiz muito fortalecimento e um mês e depois porque eu só queria correr eu não aquecia não alongava mirei aquela daquela fundiça né que quer chegar lá e só correr não fazia mais coordenação não fazia nada eu falei não deixa eu melhorar isso aqui e em um mês que eu melhorei as minhas condições de força fazendo esforça geral é mudei um pouquinho os tiros gente eu corri um 10 mil pra 6,50 eu nem acreditei quando eu terminei quando eu terminei eu falei aquilo pra mim era coisa de outro mundo eu não acreditei e eu terminei eu terminei o 10 mil como se eu tivesse corrido 100 metros como se eu tivesse tipo assim numa boa gente eu fiquei tão feliz sem noção eu fiquei muito feliz e aí aí que vocês é uma dica quando você tem algo planejado isso faz diferença no resultado porque aquilo que eu falo pras pessoas que são os atletas amadores gente a diferença nossa pro atleta nos treinamentos não existe diferença a diferença é que um atleta profissional ele treina pra performance pra resultado mas o treino é o mesmo é lógico que a intensidade de um treino o volume de um treino mas o treinamento é o mesmo que um atleta amador vai fazer então ele tem que ter todos aqueles cuidados alongar ele tem que ter uma boa alimentação ele tem que fazer fortalecimento e depois que eu falei poxa se eu quero ser realmente uma atleta amadora eu tenho que melhorar essas condições minhas em um mês que eu melhorei essas condições minhas assim foi um pulo um pulo assim melhorei muito meu resultado eu corro hoje 5 mil como se fosse nada de verdade gente assim e eu fiquei muito feliz um abraço ao professor Lázaro ele está aí foi sensacional o curso eu amei melhorou muito vai melhorar muito também como treinadora para eu também estar trabalhando no fundo com meus alunos mas melhorou muito sim a minha relação como atleta esse novo mundo de ser amadora porque é diferente mas a gente precisa de cuidados na verdade você falou uma questão importante falou assim desse teu lado dessa tua veia competitiva porque é muito delicado Rosmar para ti que chegou nesse altíssimo nível e até vou aproveitar também que é uma coisa que eu não tinha colocado na minha pauta e que é bem pertinente relacionado a esse assunto dentro ainda do nosso tempo nós temos no máximo mais 15 minutos tá galera se alguém quiser fazer uma pergunta ainda não se demore como é que foi para te estar porque tu realmente tu foi bem enfática eu quero isso como prazer a corrida sem dúvida é muito prazerosa foi até o que a minha grande amiga Janice Rodrigues lá de Charqueadas escreveu deixou um abração para ela assim como a Lini Correia personal trainer que foi minha colega de equipe aqui na Obra que agora mora no Rio de Janeiro e a Patrícia Tomajés que é minha atleta obrigado pela presença gente mas aí levando isso em consideração essa dinâmica assim de que tu chegou nesse ponto que é o grande eu acredito que chega de o máximo que é uma medalha olímpica e aí tem que encarar isso tem que tentar negociar isso com teu corpo bom eu não quero eu não quero forçar a barra e eu queria que tu falasse como é que foi isso para ti já tu deixou bem resolvido que tu queria encarar a corrida de longa distância como qualidade de vida como prazer porque ela realmente é exatamente isso para quem é a maioria das pessoas que nos assistem agora que são pessoas que praticam a corrida de longa distância e eu queria que tu falasse rapidinho como é que foi desse treinamento teu deixando a tua carreira de atleta de velocista para chegar se foi tranquila como é que foi esse tempo tu precisou de muito tempo tu soube te adaptar para ti é muito natural isso tu aceita isso de uma forma muito natural hoje em dia e com as corridas de longa distância agora assim daí quando a data destreinou quero que tu fale do destreinamento e chegando na corrida de longa distância e eu quero que tu conte como é que tu está organizando está correndo quantas vezes por semana tu já tem algum objetivo em mente se puder dar uma falada para nós sobre esses dois pontos eu tive sim um destreinamento na verdade foi mais psicológico a minha saída do atletismo foi muito difícil o atleta por eu é assim eu sempre fui um atleta que me preparei eu peguei a oportunidade que o esporte me deu mas quando eu encerrei minha carreira eu já era formada tinha pós-graduação sabe mas o atleta ele se sente despreparado para largar aquilo que ele mais sabe fazer eu sofri muito demais 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 mesmo e não queria largar o atletismo para vocês terem noção eu só encerrei minha carreira porque eu estava grávida da minha filha de quase três meses eu não sabia e nossa eu fazia meu agachamento com 160 quilos fazia salto salto no segundo furo e grávida de três meses deu aí realmente quando eu descobri eu falei assim não, agora chega tudo que eu pude fazer pelo atletismo eu já fiz e foi a única foi a forma que eu arrumei para poder sair do atletismo e foi difícil passei ainda para o psicólogo mais seis meses para fazer todo esse trabalho e aí quando você realmente larga não quero saber mais de atletismo você fica revoltada não quero mais estar nesse meio eu não ia mais em pista não queria nem ouvir de atletismo porque a gente quer continuar lá o atleta ele tem essa dificuldade de largar aquela coisa de treinamento aquela adrenalina aquela vivência aquelas viagens eu tive imensa dificuldade então até os seis meses encerrou a carreira eu fiz passei um ano sem pisar numa pista de atletismo não queria nem saber de atletismo e aos pouquinhos eu fui retomando a minha vida alguém falava uma coisinha alguém falava uma outra eu fui aos pouquinhos voltando querendo realmente me apaixonar e de repente eu estava lá dentro de novo porque quem é um atletismo volta e hoje hoje eu vou dizer assim eu sou bem realizada não sinto falta mais não sinto mais falta de treinamento de verdade daquele treinamento doido eu falo como eu tive coragem de fazer aquilo sou uma pessoa extremamente eu falo às vezes sábado de manhã chovendo eu falo caraca como eu tinha coragem de acordar sábado e tal eu não não tenho coragem mais de fazer isso como atleta amadora eu não levanto não não adianta que eu não vou sinceridade é tudo é eu não vou gente pra mim agora é qualidade de vida tem que estar bem pra poder correr é de verdade é uma escolha minha então hoje eu sou extremamente realizada não sinto saudade saudade dos meus amigos porque tudo que eu fiz foi muito bem cumprido né eu fiz com muito amor muito carinho hoje eu enxergo toda a minha dedicação então não foi tranquila né tive grande dificuldade mas aos pouquinhos eu fui entrando no mercado de trabalho né agora como amadora eu tenho eu tenho essa visão de querer realmente assim eu tenho um sonho os fundistas vão rir né todos vocês vão rir mas eu acho que eu posso como velocista eu acredito todo mundo que fala fala que ah você não vai conseguir eu falo assim gente todo mundo falava que eu não ia conseguir ganhar uma medalha olímpica eu sempre ouvi isso ninguém falava ah você vai ninguém fala isso pra você né mas eu tenho um sonho sim de correr abaixo de 20 nos 5 quilômetros correr lá eu tenho um sonho na verdade eu quero ganhar aqueles 5 quilômetros da Disney sabe que tem lá no final do ano sério que legal pô que baita objetivo tu vê né olha que massa isso galera olha gente pra quem porra 20 abaixo de 5 uma mulher é realmente uma marca bem interessante e olha conhecendo a Rosemarie do jeito que eu conheço mesmo não pessoalmente mas acompanhei muito a carreira dela e esse foco essa determinação que claro diferenciou um pouco por conta de deixar de ter sido uma atleta de alto rendimento mas o foco da pessoa que tem ela continua a pessoa que ela é hiper focada ela faz aquilo ela determina ela vai atrás vontade com certeza não vai faltar pra Rosemarie olha gente eu arrisco dizer que não é nada impossível não hein vai Rosemarie vou torcer muito pra te chegar nesse objetivo aí estarei torcendo aqui por ti e aí então tu tem essa tu quer ganhar aqueles 5 que ainda diz então eu fico os resultados pra eu ganhar eu tenho que correr entre 18 e 19 né é lógico gente se eu ficar entre as 3 eu vou ficar feliz é assim eu sempre eu sempre falo pra todo mundo os meus sonhos eu sempre sonhei muito alto né eu tive um treinador que ele falava assim Rosemarie eu vou ser seu treinador mas eu vou te ensinar assim você não tem que treinar pra ser campeã brasileira você tem que treinar pra ser a melhor do mundo você tem que sonhar alto então quando você trabalha e sonhar alto o que vier vai ser lucro é lógico eu sonho em ser lá ganhar aquela corrida mas se eu ficar entre as 3 eu já vou ficar feliz podem ter certeza mas assim é não eu vou ser num trabalho como atleta amadora bem de boa sabe sem aquela aquele sofrimento sem sabe aquela eu quero curtir a vida agora como atleta amadora como as pessoas acordam de manhã chegam lá felizes da vida deu ou não deu pô eu corri hoje é dessa maneira entendeu mas eu coloquei esse objetivo fazer o treinamento direitinho eu já vi que quando você tem uma um plano de treinamento né não adianta sair que nem louco correndo todas as corridas todo dia correr que tem que que tem que ter um planejamento que tem que ter fortalecimento que tem que ter boa alimentação que tem que ter cuidados o atleta amador precisa disso então eu já tenho essa consciência né e vamos lá vamos aos pouquinhos vamos ver se eu entro aí já tô correndo às 5h50 já já melhorei não exatamente tu falou um negócio assim ah eu quero correr eu quero eu quero acordar cedo assim tu tinha falado aquele pessoal acorda cedo domingo tal fantástico e é claro porque na verdade no alto rendimento eu sei porque também aconteceu comigo a gente é focado disciplinado tu ia lá e treinava mas tinha dias que tu não queria levantar pra treinar tinha dias que tu queria poder descansar um pouco mais e agora tem que se tornar tornar isso uma escolha eu vou levantar cedo porque eu quero levantar cedo porque eu quero acordar cedo pra treinar porque se eu não estiver afim hoje hoje eu vou levantar um pouco mais tarde né então mas enfim porque no final das contas independente disso o treino vai sair seja mais cedo ou seja mais tarde quando o cara quando o atleta né é de alto rendimento às vezes não tem essa escolha tu tem que estar lá porque na verdade foi uma escolha que tu fez com um atleta de alto rendimento que tem os ônus e os bônus né tudo vem no pacote tá tudo no contrato e aí tudo claro é uma escolha e aí perfeito e aí acredito totalmente nesse teu nesse teu projeto obviamente não porque eu tô aqui conversando contigo mas sim porque o condicionamento vai te levar essa a essa essa posição né a sequência de treinos e tudo então acredito totalmente nisso mandando um abraço aqui nesse momento pro Pedro Borges meu grande amigo de gravata aí que entrou a Tati e a Tati obrigado pela presença minha querida então pra finalizar assim temos aí mais quatro minutinhos aí Rosemar tu tá então treinando quantas vezes por semana? eu corro três vezes por semana é faço três vezes por semana e todos os dias eu faço fortalecimento perfeito todos os dias excelente é eu faço assim eu sempre fui uma atleta que gosto muito de fazer abdominal eu faço bastante abdominais eu faço trabalho dorsal e gente o fortalecimento eu tenho uma grama aqui na frente da minha casa eu vou tô lá vou na grama os outros fortalecimentos eu faço aqui dentro da minha casa na minha sala então não é coisa de outro mundo não sabe é tudo adaptado e então eu faço fortalecimento é sabe muito legal tu falar isso as pessoas o corredor de longa distância também tem uma certa resistência sabe ele é resistente na corrida mas ele é resistente a algumas posturas ao alongamento ao fortalecimento a galera tem um pouco de receio e eu até conversei na semana passada com o Pedro Bianchetti que é um educador físico especializado em treinamento de reforço muscular para atletas para corredores especialmente para corredores é o foco dele e daí a gente bate nessa teca da importância do treinamento do reforço muscular e aí claro a gente vocês vendo as pessoas quem já tem mais noção sabe do papel colaborativo que o reforço muscular tem para o treinamento independente do nível do objetivo é importante esse teu relato Azemar obrigado mesmo aproveitando para finalizar os últimos abraços dessa noite vamos para a Sandra Lisboa minha grande parceira aqui do Papo Corrido obrigado está sempre aqui nos prestigiando fomos colegas do último curso do professor Lázaro queridona professora do Concórdia Hannes lá de Santa Catarina também temos Santa Catarina aqui no nosso Papo Corrido de hoje assim como meu amigão doutor Ângelo Horn obrigado pela presença doutor por estar aqui prestigiando aproveitando então finalizando o nosso papo de hoje agradecendo demais a presença da Rosemar Coelho Neto medalhista olímpica em Pequim 2008 multicampeã a nível nacional ou internacional uma pessoa fantástica humilde desde o início altamente disposta a participar do Papo Corrido com a gente aqui e premiado hoje aqui com o laureado fechamos com chave de ouro essa nossa conversa com essa pessoa fantástica Fernando mandou Fernando quer outro abraço tá Fernando ganhou outro abraço Fernando Miranda também ultramaraturista meu parceirão aqui do Papo Corrido eu tenho gente desde o início já sabe quando eu lancei o canal porque a gente começa tudo do zero e aí a gente vai o meu objetivo aqui é levar conversa de alto nível de alto nível que eu digo conversa de corrida mesmo pra quem quer saber sobre corrida com gente que gosta e entende de corrida e aí eu tive o privilégio de te ter nesse hall de pessoas que fizeram parte desse fazem parte desse projeto do Papo Corrido te agradeço demais pela presença aproveitando aqui mandando um abraço pro Claudinei Quirino que acabou de entrar nobre presença aqui medalhista olímpico também é que na verdade a Rosemar que traz essa gente toda aqui pra fazer parte eu sou um mero corredor fui um corredor de alto rendimento mas tenho nada comparado a grandiosidade do que significou a Rosemar pro nosso atletismo te agradeço mais uma vez demais pela presença te deixo um grande abraço virtual e deixa o teu último recadinho pra galera só quero te agradecer foi muito bom te conhecer assim que nem a gente você falou a gente de pista a gente não tinha amizade e é isso me trouxe novos amigos você é super gente boa e eu tô muito feliz em poder aqui tá compartilhando esses momentos novos da minha vida para a gente poder fazer outros bate-papo quando já estiver correndo melhor de repente faz uma outra isso aí com certeza pra falar como é os treinamentos já do fundo diretamente que o fundo precisa e é isso aí um abraço pra todo mundo que participou pra todo mundo que nos prestigiou e breve que a gente possa voltar ao nosso mundo normal e encontrar vocês aí na construção um grande abraço pra todo mundo um grande abraço Obrigado Armando Obrigado obrigado mesmo quem sabe já com certeza teremos outro papo corrido faço questão é uma pessoa muito bacana com pauta astral uma energia muito legal e aí quem sabe já pra contar daquele sub 20 no 5 uma premiaçãozinha na corrida da Disney vamos aí visualizar mentalizar esse projeto aí ai minha querida tá bom te agradeço demais agradeço a todos vocês meus queridos amigos que nos prestigiam nos prestigiaram e vão nos prestigiar nas próximas lives aí deixo a todos um grande abraço e uma boa noite valeu gente até a próxima boa noite tchau valeu boa noite